1º de abril tá chegando e com ele vem um novo evento no Fall Guys, dessa vez o nome do show é Hilaria e é basicamente um Hexa com 40 pessoas, vem o desafio e o evento tudo junto então o primeiro aí, uu uu uu, é tudo uu uu uu, basicamente então um envolve dive, que é o que eu preciso de arremessar, né, se jogar com um quadrado, pulos, agarrões, depois uma vitória, emoji e jogar o show Hilaria então basicamente o que tu vai ganhar aí é um gabezudo laranjado, né, todo laranja aí é a tag de humorista e entre outras coisas que eles sempre dão nesses eventos só que ele vai ser bem curto, vai começar no dia 1º de abril e no dia 2 já era então é um dia só pra tu pegar, realmente é pra comemorar o 1º de abril e o resto dane-se tipo até o evento é troll, não quero saber se tu não pegou, se tu pegou mas é tudo bem simples, eu só queria compartilhar com vocês, fazer esse vídeo aqui bem rápido espero que vocês tenham curtido e que já estejam preparados aí pro 1º de abril eu até faço esses vídeos pro pessoal tá ligeiro e quando sair já saber mais ou menos o que esperar se curtiu então a informação, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal além de conferir as redes sociais e os sites que eu tô fazendo live agora fora do YouTube mas enfim, um agradecimento ao Vinícius12 e todos os outros membros que apoiam o canal valeu e fui!